Bora aqui, jogar contra esse boneco aí que é de deficiente, é pra quem apertar só dois botão e quer vencer o jogo. Vamos lá nessa aí. Jogando de reina aí. Aí, deixa o tanque que o cara defendeu. Puta. Porra, o cara me agarrou, velho filha da puta. Porra, deixa eu bater aqui, ó. Porra, bicho tá bom em defender a garrão. Que na Street Fighter não, que agarra toda hora. Enfim. Vamos aí. O cara defende tudo, velho. Filha da puta, bateu embaixo. Calma aí, calma aí, calma aí. Porra, não tem um agarrão que pegue nesse caralho, né, também. Caralho, também é um cacete, também é uma coça, velho. O bicho só aperta dois botões do lado de lá, velho. E eu aqui me fudendo todo, apertando os botões. Um bocado de botão pra administrar o boneco, filha da puta, em dois botões só. Vai. Agarrou o filha da puta. Calma aí, né, velho. Pera que esse agarrão aí... É que eu tentei agarrar pra caralho também. Ai, não toma um, velho. Que corno é esse? Ai. Porra. Pronto. Até que enfim troca uma porra aqui, velho. Aí, velho. Calma aí. Calma aí. Ai. Tomei isso. Bora, bora. Calma aí. Administrando, administrando. Puta que pariu. Tomei administrando e me fudendo. Calma aí. Calma aí. Porra, velho. Calma aí, ô filha. O bicho. O bicho curro não dá miséria, viu, velho. Toma aí esse especial na lata aí, ó. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Especialzinho, coisa de pau. Como é que vem? Dessa porrada no cara. Agora aqui dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Tô fodido, Mardal. Tomou embaixo. Tomou porque ele é farolfeiro. Fica apertando o botão. E tomou embaixo de novo. É isso aí. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Olha nessa aqui. Toma. Tomou porque é farolfeiro. Fica apertando o botão. Aí ele levou. Aí eu me fudia. Mas toma. Pra ficar esperto. Embaixo de novo. Toma. Pra ficar esperto. Embaixo de novo. Olha. Vai ficar esperto. Vai ficar esperto, ó. Ai, não tomou. Ai, não agarrou o forno. Forno manso. Ai, foi o pisapé dele lá. Calma aí, calma aí, calma aí. E vai tomar, vai tomar, vai tomar. Ah, tinha dado o golpe. Você tá um pouquinho de like lá. O farolfeiro especialzinho. Mói aqui. Bora. Vai, tomei. Vai. Toma. Embaixo. Toma. Embaixo de novo? Não. Bora aqui. Bora aqui. Bora aqui. Bora aqui. Na verdade eu tentei ir debaixo de novo. Só que o boneco não fez o botão que eu queria. Essa porra. Toma. Toma. Vai. Ah, farolfeiro da misera. Toma, farofa. Toma, farofa. Se fodeu. Fica aí de joelho que eu tô aqui na minha cadeira de fodona aí, ó. Para isso aí mesmo. Bora aqui. Lutar contra a mãe do Din. Matando a mãe do Din. Toma aí chutão. Para ficar esperto. Agarrão. Para ficar esperto. Bora ver. É, esse cara não tá esperto não. Toma embaixo. Toma esse chute aí de louco aí. E aí defendeu. Ele bateu. Toma aí. Toma aí. Administrando, administrando. Embaixo. Vai. Pronto, filhote. Toma aí, filhote. Bora aqui de novo. Administrando, administrando. Demistrando, administrando. Toma aí. Cadê? Embaixo. Cadê? Toma. Esse aí, ó. Embaixo de novo. Vai. Ah, ficou deitado o porno. Administrando, administrando. Toma. Porra. Calma aí, calma aí. Calma aí. É só administrar. Toma de novo, filhote. Fica aí vacilando comigo. Já tô virando um raio aqui. Aí. Agarrãozinho. Básico. Pou. E aí vai chutar. Toma. Ih, me pegou. Me pegou. Me pegou. Me pegou. Me pegou. Me pegou. Começou. Começou a botar pra aqui. Calar ele. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Administrando. Porra, difícil. Entrago uma coisa aqui. Para. Vai. 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 Pronto. Farofou. Tomou. Aí me jogou pra cima. Me fudindo. Vou me fudir aqui. Começou a soltar os poderzinhos. O personagem dele tem poderzinhos de longe. Eu não tenho. Mas enfim. Tomei o cacete aqui. Enfim. Rod 4. Bora administrar. Administrando. O chute não entrou. E o chute dele entrou. Porra. Aqui. Porra. Porra. Eu to vacilando com ela. Ela vem aqui. Cação da miséria. Lá ele. Eita. Que pariu. Que que pra caralho. Lá ele. Toma. Filha da puta. Agora. Ah. Defendeu. Toma. Filha. Arrasta a cara no chão. Joga pra cima. E pô. É isso aí. Cadê. 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 Porra. Não entrou nada. Entrou nada. Puta que pariu. Me fudiu. Calma aí. Calma aí. Tem especial. Ai. Não vai dar tempo. Só tá especial. Vou me fudir. Ai. Cadê. Cadê. Administrando. Caralho. Ai. Pegou. 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 Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Me fudiu. Me fudiu. Me fudiu. Ai. Caralho. O cara tá. O cara tá virando. Caralho. Bora lá. Administrando. Sinto esse chute louco. Ai. Defendeu. Porra. Não já tá ligado na minha manha. Toma aí. Que eu tô concentrado. Peguei. Chute. Vai. 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 Calma aí. Calma aí. Vai. O cara não toma agarrão. Não é velho. Matou essa porra aqui. Vai. Vai. Já era. Pai. Já era. Pai. Já era. É o Bullet Baronex. Caralho. Mandei. Mandei. Já era. Pai. Bora lá. Nova fight. Contra o Tigrinho. Bora bater no jogo do Tigrinho. Que eu vou me vingar desse corno. Agora. Por todos vocês. Que jogaram no jogo do Tigrinho. Ai. O Tigrinho já começou. Me arregaçando. É velho. Toma. Chutão. Ai. Caiu no bait do agarrão. Calma aí. Mãozada. Calma aí. Calma aí. Chute. Chute. Defendeu. Óbvio. Mas toma esse agarrão aqui. Pra ficar esperto. É isso aí. Por enquanto. Eu tô descendo o cacete. No jogo do Tigrinho. Ai. Me agarrou. Tigrinho me pegou. Velho. Tá levando meu dinheiro embora. Ai. Filha da puta. Não para de bater não. Pronto. Vai me falir. Pronto. Fui a falência. Já era. Jogo do Tigrinho wins. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Porra. Tigrinho. Filha da puta. Velho. Toma aí. Ai. Não levou. Não levou. Toma. No Great. Toma. Não vai levar a minha economia. Do Tigrinho. Filha da puta. Arregacei. Arregacei. Pronto. Que coisa. Fudeu. Agora aqui. Vou botar pra Kinká. Ai. Toma aí. Chutão. Agarrão. Não. Eu ia dar agarrão. Não saiu. É errado. Maldir agarrão. Agora então foda-se. Agora agarrão de novo aqui. Cabeçada do Zidane. Bora. Pronto. Chute. Chute. Pronto. Chute embaixo. Pra ele se arrombar. Tô vencendo o Tigrinho. Galera. Bora nessa. Ai. Tomei o burrão. Ai. Tentou me agarrar. Né Tigrinho. Não vai conseguir não. Embaixo. Toma aí. Ai. Dependeu. E piquei. Lá ele. E ai. Quebrou meu cox. Bora aqui. Bora aqui. Administrando. Administrando. Ai. Ai. Acerta o suco. Pronto. Pegou que ele foi para o feiro. Bati embaixo. Toma. Ai. Defendeu. Ai. Calma aí. Calma aí. Toma filhote. E fodeu. 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 E não fodeu não. Bora. E. E. Agora fodeu. Mal teu life com a porra. Tô vivo. Tô vivo. Tô vivo. Agora ele não para de agarrar. E é foda. Né. Deu o ataque do Goku. Toma aí. Toma aí. Ai. Que merda. Fodeu mesmo. Round 4. Ai. Começou com essa voadora. Eu tô ficando lá. Ele. Quebrou meu cox. Quebrou meu cox de novo. Filha da puta. Toma aí. Não vai ficar assim não. Esse cox aqui. Vale ouro. Ai. Vai vir de novo. Para quebrar de cox. Ai. Desgraça. Opa aí. Véu. Viste. Gostou quebrar o cox dos outros. Toma aí. Toma. Chutão. Ai. Vai. Toma. Garrão. Pegou da salvação. Toma. Aí. Aí. Vai. Ah não. Ah não. Vai ver que precisa de garrão de porra. Aí. Administrando. Administrando. Pegou. Arrasta a cara no chão desse arrombado. Pronto. Olha aqui. Administrando. Toma. Garrão. Otário. Vai. Só um. Ih. Rapaz. Acho que não pega não. Deu tempo de atender. Toma aí. Não sou que eu mesmo. Brabo demais. Bullet Baronex. O lendário. E é isso aí. Bota pra roubar mesmo. É isso aí. Eu sou que eu mesmo. É isso aí. Eu não sei.